Mas é muito louco, cara, eu não consigo, já conversei muito com o Marcelinho Carioca que esteve aqui, Ricardinho, porra, tantos e tantos caras, Rincón que quando era vivo também dava essas declarações que de fato aquele Corinthians era um time que, não é que não se dava bem, mas realmente não tinha essa amizade fora de campo, e como é que podia ser campeão assim, os caras conseguiam jogar, como é que era o dia a dia desses caras que tretavam? E posso falar um detalhe, dá licença, que eu vivi isso no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, os caras saíram na porrada no intervalo de jogo e a gente sabia, e ficava na boa, e entrava em campo e virava o jogo e ganhava, quando eu falo porrada é porrada, entendeu? E tinha momentos que os jogadores sabiam que um tal jogador, X ou Y, não vou citar nome aqui, estava fazendo um monte de cagada e errado, e ninguém separava, deixava o cara apanhar, eu estou mentindo alguma coisa? Aí eu vou ter que perguntar, você já saiu na porrada com alguém aí no intervalo de jogo? Que o Everton é quietinho e tal, o meninão vai para dentro! Sabe por quê? Porque jogava futebol, cumpria o papel dele no campo de jogo, quando algum outro jogador começava de sacanagem, apanhava a capela, de mão aberta na cara, se eu estiver mentindo, não precisa citar nome, não vou citar aqui, eu sei, mas se eu estiver mentindo... Não, não precisa, não precisa. Não, e é verdade, sabe o que é a capela? Na verdade, aquele time tinha uma coisa muito grande. Não era mimimi não, não era mimimi não, velho. Tinha muita qualidade, só que é o seguinte, tinha uma coisa que era predominante, todo mundo tinha a vontade de vencer, todo mundo olhava um para o outro e olhava e falava assim, ah, você não está correndo? Beleza, lá dentro a gente conversa. Então, por isso que se formou aquele grande time, a parte da qualidade, você pega um time com qualidade, com vontade, com a experiência que tinha, um grande líder que era o Rincon, o Vampeta saindo que nem doido, que só tomava a xinga e fazia, dava tudo certo, você entendeu? Então o time encaixou, é que nem eu falo para você, o time do Palmeiras, com todo respeito, fala para mim, um craque que o Palmeiras tem. Só o Gustavo Gomes, vai? O goleiro. E o goleiro? É o goleiro, só os dois. Craque mesmo? Dois. Também não acho o Dudu craque, acho um baita jogador. Mas acho o Veiga muito inteligente. Só que é o seguinte, eles entregam 101% dentro de campo. Isso é verdade. Olha o Rony, olha o Rony. O treinador hoje controla o sono do cara. Exatamente. Mano, o cara deu de luva, de pelica na cara de todo mundo. Porque é profissional. Porque é profissional. Por exemplo, tem clube que se o cara tiver uma moto e acontecer um acidente, rompe o contrato. Sem dúvida. Contrato com os caras. É isso aí. Jogou uma bolinha com os amigos no final de semana aí. Cara.